Professor, pensando no seu propósito de levar a educação financeira para as pessoas e trazer novos investidores para os fundos, eu queria saber o que o senhor falaria para as pessoas que estão começando a montar a sua carteira de investimentos em relação aos fundos, ainda dentro desse tema. Lógico, a gente não pode cegamente seguir unicamente as indicações. E se de repente esse fundo for muito mais caro do que eu tenho agora, o que eu faço? Eu aporto dinheiro em outro? Eu vou guardando dinheiro aonde, quando, até quando? Ou eu aproveito a oportunidade de um momento? Ou de repente eu pego e priorizo uma oferta primária? Esse tipo de coisa para dar uma luz mesmo. Obrigada. Bom, Camila, em primeiro lugar, o que eu acho mais curioso é que as pessoas não compram uma camisa sem experimentar. não compram um vestido sem experimentar, não compram um carro sem fazer um test drive, não compram um óculos sem ver se está ficando legal ou não, não compram um celular sem antes tirar uma foto lá no stand, tirar foto lá para ver se está funcionando. Mas insistem na tese de que comprar um fundo imobiliário é simplesmente comprar sem saber exatamente o que está por detrás do fundo minimamente. Não queira, a dica que eu dou para as pessoas é não queira entrar no fundo imobiliário porque alguém falou que fundo imobiliário é muito bom e eu não posso ficar de fora disso. O mercado não vai fechar. Daqui 500 anos vai ter alguém comprando fundo imobiliário nesse país. Então assim, se você não tiver tempo suficiente para parar um pouquinho, para dar uma lida, a gente tenta simplificar isso da melhor forma possível. Videozinhos curtos para você entender um pouquinho do que é o fundo, um relatório simplesmente de atualização, um relatório mais completo para você entender melhor, momentos onde você pode interagir para tirar suas dúvidas. Se a pessoa não quer fazer isso e ela quer o atalho, eu lamento muito, mas isso está longe da educação financeira e isso está longe de terminar bem. Por sorte, fundo imobiliário é um produto que se protege por natureza. Se você virar para mim e falar assim, Barone, eu não quero mais ouvir nada do que você vai falar. Eu não quero mais saber de nada, nada, nada que acontece nesse universo de fundos imobiliários. Eu vou lá e vou comprar os 20 fundos do IFIX, os 10 fundos principais do IFIX. Por incrível que pareça, vai dar certo, não vai dar errado. Para que existe assuno? Para que existe pessoas que produzem conteúdo? Para tentar fazer com que você fique acima da média. Porque em 30 anos, ficar, pelo menos por alguns anos, acima da média vai fazer diferença. Não vai fazer uma diferença absurda, mas vai fazer diferença. Aí, eu que te pergunto, você está disposta a estudar um pouquinho e acompanhar um pouquinho para ficar acima da média e que lá na frente você tenha uma aposentadoria marginalmente melhor? Vale a pena o seu esforço? Vale? Então, estuda. Não vale? Não quer acompanhar? Não quer fazer nada? Quer continuar trabalhando, mesmo que você tenha que dedicar mais horas do seu dia para o seu trabalho, para o seu suor? Matematicamente compensa isso para você? Ok. Você vai ficar rico se for na poupança. Se você ficar a trabalhar, ganhar um baita salário, gastar pouco, na poupança você vai ficar rica. Esse não é o problema. Agora, as pessoas às vezes querem investir porque querem. E isso é muito ruim. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter acesso a informações mínimas do seu fundo. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas é, leia o que você conseguir ver, veja os vídeos que você conseguir ver e aí escreve três fundos imobiliários que você gostou muito e diga porquê e escreva três fundos imobiliários que você não gostou de jeito nenhum e diga porquê. Se três está muito para você, baixa para dois. Se dois está muito para você, baixa para um. Se você conseguir dizer para mim qual carro que você gosta muito e porquê e qual carro que você não gosta de jeito nenhum e porquê e conseguir defender uma tese de um, dois minutinhos, você já deu um grande salto. Você não deu o primeiro passo, você deu o primeiro grande salto. Porque você já começou a despertar o senso crítico. Quando você percebe o que está te agradando e o que não está te atraindo, já facilita muito. Agora, se você não dá conta nem de começar a falar, você não está pronta para investir. Você pode ter mil reais para começar ou vinte milhões de reais para começar. Você não vai, não é legal, não é bacana. Então, hoje eu defendo muito essa tese de que as pessoas têm que fazer uma liçãozinha de casa básica inicial para que possa começar uma interação. e isso tem que partir de você, porque você é uma pessoa adulta, uma pessoa que tem discernimento. Se fosse com criança, às vezes a gente teria que usar um outro ambiente lúdico para tentar despertar o interesse, porque ela não teria esse raciocínio lógico de chegar nisso. Mas para adultos eu acho que tem que ser um esforço que parte mais dele. O meu trabalho eu fiz, de fazer o videozinho, de fazer alguma coisa que possa sintetizar, deixando claro para você, olha, é isso o fundo. Te agradou? Imagina que eu fui lá, dirigi todos os carros, falei assim, olha, esse carro aqui, a gente olha, tem esse painel, tem esse aqui, pô, gostei. Às vezes a pessoa fala assim, ah, esse fundo está caro. Então vende. Não, por esse valor eu não vendo, mas eu também não compro mais. Eu falo que isso é curto-circuito da cabeça do cara. Tá, Baroni, mas agora dá um meio do caminho aí para as pessoas, né? Se é que existe um meio do caminho. É você procurar alternativas dentro da sua própria carteira. Porque se você começar a olhar para o mercado inteiro, daqui a pouco você está com 70 fundos. Não que esteja errado, mas eu acho que aí você vai acabar criando um problema para você mesmo. Aí é melhor ir para um fundo de fundos, alguma coisa assim, que vai facilitar.